Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Patrícia Maser, faço parte do time hipopressivo da Valpilates. Fui treinada pela Genaína Sintas e vou falar sobre algumas situações onde é indicado trabalhar com o método abdominal hipopressivo. O MÁ, método abdominal hipopressivo, é indicado para diminuir a circunferência abdominal. Devido ao melhor gerenciamento das pressões internas, a área abdominal é diminuída. O método é indicado para quem possui problemas intestinais. É indicado também para o tratamento da diástase abdominal, sequelas normais do pós-parto, ajuda a controlar problemas de incontinência, flacidez de órgãos, além disso, ativa o tônus do assoalho pélvico e da faixa abdominal. É indicado para quem sofre com dores nas costas. Com a diminuição da pia, as vértebras são descomprimidas, reduzindo assim as dores. É também indicado para incontinência urinária, pois há um reposicionamento da bexiga e a normalização do tônus do assoalho pélvico. Desta forma, evitam-se os prolapsos de úteros e bexiga. É indicado na prevenção de hênios abdominal, ignal, refluxos, hemorroidas e varizes. É indicado também para melhora do desempenho sexual. Durante a prática, há um aumento do fluxo sanguíneo na região íntima, o que melhora muito a sensibilidade e o prazer. A postura e o equilíbrio também podem ser corrigidos e melhorados, uma vez que o método reduz o trabalho de tensão de grupos musculares que estão sendo trabalhados em excesso, normalizando assim o corpo todo. O método é só benefícios. Então é isso. Obrigada e espero você lá no curso. Até lá!